Olá meus filhos de fé, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ensinamento no canal do Pai Rafael E o Pai hoje vai trazer aqui pra você uma simpatia de destruição, tá bom? Essa simpatia ela serve pra você destruir o seu inimigo, o seu rival Pra destruir aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que sempre te fez mal, que sempre te prejudicou Então mediante isso o Pai vai te ensinar algo muito fácil, que tem um forte e rápido resultado pra você vencer esse seu inimigo Você vai fazer uma bolinha, como eu fiz aqui, com farinha de mandioca e água Coloca a farinha de mandioca no recipiente, coloca água e vai misturando até formar essa bolinha lisinha, homogênea Após você fazer isso, o que você vai fazer? Você vai deixar ela bem redondinha Essa bola, ela vai simbolizar a cabeça do seu inimigo, a cabeça do seu adversário Você vai usar pedacinho de carvão, carvão que a gente usa pra fazer churrasco, carvão vegetal E vai criar aqui, ó, como se fosse aqui, ó O olho, né? Vai criar aqui, ó, como se fosse o olho Aqui nós estamos fazendo o olho Aqui, ó Aqui nós estamos fazendo a boca do seu inimigo Aqui nós fizemos como se fosse um desenho do seu inimigo Fica feio mesmo, não tem problema, né? Feito isso, pessoal, o que você vai fazer? Você vai pegar um pedacinho de papel preto Vai escrever o nome do seu inimigo completo É uma cabecinha dessa pra cada inimigo, tá? Você vai escrever o nome do seu inimigo completo Ou o primeiro nome Pai, eu não sei o nome dele Não tem foto, não tem nada Escreve aqui, ó Fulano de tal Com a mente voltada pra essa pessoa Faz três cruzes na frente Você vai dobrar esse papel sete vezes, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Dobrei sete vezes o nome do meu inimigo Aqui em cima, ó Eu vou fazer um buraco Pode ser com a mão mesmo, ó Com o dedo Vou colocar aqui em cima Como se fosse na cabeça dele O nome dele lá dentro Vai ficar dessa forma aqui Eu vou vir com Pólvora E vou jogar Vou jogar Pólvora Na cabeça do inimigo Pra que a pólvora? Pra você queimar o seu inimigo Vou jogar Azeite de dendê Nessa bolinha aqui, ó Por que azeite de dendê? Porque o azeite de dendê Ela Acelera O processo O azeite de dendê Ele acelera O seu pedido Certo Após Pegue o fósforo Nós vamos colocar fogo Na cara do inimigo Não faça dentro de casa Melhor dia pra ser feito Numa segunda-feira Pegue o fogo Preste atenção E você vai, ó Colocar aqui o fogo, ó Vamos colocar aqui de novo Ó É só isso aqui, ó Ó Viu? Que maravilha, ó O seu inimigo queimando Pegando fogo Ó Ele vai pegando fogo aí, ó Seu inimigo Tá? Após Isso Pegue uma pimenta Coloque essa pimenta Fincada Aqui dentro Ai, pá Mas a pimenta é muito grande Pode cortar ela no meio Não tem problema Vai ficar dessa forma aqui, ó Leve até um cemitério Num prato Branco Acenda Nove velas preta Ao redor Coloque sobre Uma sepultura velha Ofereça As almas pagã Almas pagã São as almas que fica Almas sem luz Que fica rodando Vagando Ao cemitério Fale assim com as almas Eu ofereço Esse trabalho a vocês Se vocês destruírem O fulano Ou a ciclana Eu trago aqui pra vocês Uma vela branca E um copo com água Quando o seu inimigo For destruído Leve No mesmo lugar Uma vela branca Ou de sete dias Um copo com água E ofereça As almas Em gratidão Pelo seu trabalho O meu whatsapp Para esse E outros trabalhos São 029 9386 32 34 Forte abraço